Pois bem, mas algumas outras coisas não mudam, presidente, exercício Hermínio, como por exemplo o fato de que foi a minha primeira ação enquanto vereador, protocolar um pedido de que a lei municipal seja cumprida e que nessa sessão nós possamos ter intérpretes de Libra, um projeto aprovado pelo vereador Adnilson, e hoje a população surda de conquista continua sem poder nos acompanhar. É lei, uma lei que a Câmara aprovou e a Câmara não cumpre. Isso é um absurdo. Cidades muito menores têm intérpretes de Libras e nós continuamos descumprindo a legislação na Casa das Leis.